Veja quando o meu amigo, pelo amor, o nick dele é Bica Bica, Épico 2 Tem todos os emblemos pano Bem ruim também, vixi Maria, moleque, nossa Misericórdia, hein, mano Você chama isso de amigo, mano, que tristeza, hein Nossa, o maluco é uma pura lata de lixo purinha, mano Esse seu amigo, ele é saudável mesmo ou ele tem uns probleminhas, mano? Você tem certeza, mano, que esse cara aí é saudável? Seu amigo é muito podre, mano Podre, podre, podre É uma máquina de podridão, velho Olha Os seis principais personagens dele, que ele tem uma porrada de partidas, são todos lixo Caralho, mano, é impressionante como seu amigo desperdice a vida dele, hein Parabéns, mano Caralho, isso daí é quase a mesma coisa que usar cocaína, mano É, você tá jogando a vida no ralo